Quando falo com Deus As lágrimas correm A sua presença me envolve E tão forte Em paz me deito Prego no sono Pois em seus braços Eu descanso Em seu acordo E me levanto Pois sei Que Jesus me sustentou Quando falo com Deus A luz me envolve Transporto para a eternidade Estou no plano de Deus Peço todo dia Que salve a minha família Pra junto louvar-nos Ao bom pastor Que cuida De nós Com amor Que cuida De nós Com amor Que cuida Que cuida De nós Que cuida Do you Que cuida Que cuida De nós De nós De nós